Equipe de Saúde de Baiti realiza a transferência de paciente cardíaco com helicóptero, certo? Nesse comecinho de semana. E todos os detalhes pra você na tela da NPTV. Uma emergência médica mobilizou a equipe da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Baiti na tarde da última segunda-feira, dia 22. Um senhor de 76 anos, vítima de insuficiência cardíaca, precisou ser transferido em caráter de urgência para o Hospital João de Freitas, na cidade de Arapongas. A transferência foi solicitada pelo médico cardiologista Sérgio Galdino, que avaliou a gravidade do caso e a necessidade de transferência urgente do paciente para o implante de marca-passo cardíaco. Em uma ação rápida do secretário de Saúde de Baiti, Willian Galdino, e também a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em menos de uma hora um helicóptero já estava em Baiti para transferência do paciente. A aeronave do SAMU pousou no estádio Jorge Banuti por volta das 16h30min. O transporte da paciente do Hospital Municipal até o helicóptero foi realizado por uma equipe do SAMU.